Oi gente, bom dia! Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Espero muito que vocês gostem. Se gostarem, já deixa aquele like aí pra mim, se inscreva, compartilhe e ativa o sininho para todas as notificações. E agora o que eu vou fazer aqui, gente? Vou pintar essas paredes, ó. Já tiramos aquele painel daqui, tiramos tudo daqui, ó. Tá vazio. Aqui, gente, antes era cinza, tá vendo? Agora que a gente tirou o painel, eu me lembrei dessa tinta aqui, ó. Porque eu tinha comprado uma branca e comprei aquele negócio que bota dentro da tinta, esqueci o nome. Comprei o ocre e comprei o preto, aí ficou esse marronzinho aqui, ó. Só que agora eu vou pintar a casinha toda de branco, né, para dar claridade. Fica muito escuro com essas tintas escuras assim, ó. Ali eu já tinha começado a passar com o restinho que eu tinha, vou passar a outra mão, né, direitinho agora. E é isso, gente. Tá tudo aqui pra fora, tá um balanção. Olha aí, ó. Vânia foi lá embaixo, ó, porque hoje ela tá de folga, vai ser minha ajudante, né? Aí ela trouxe pincel aqui pra mim, ó. E vamos começar a batalha. Gente, ó, essa parte aqui onde que estava úmido vai ter que rapar tudo. Olha só, olha o quanto que saiu. E outra coisa, eu entrei no site aqui agora pra mim olhar a quantidade de água, né? Pra cada um litro de água, ó, pra cada um litro de tinta, são 300 ml de água. E vocês acreditam que a tinta subiu? Foi pra 477, tá? Dei sorte, então, hein? Quando eu comprei que estava na promoção, né? Olha isso, gente. Vê se tem condições. Ai, meu Deus, mas tá bom. Não pode nem reclamar, não. Para de me perguntar. Vamos dar um jeito nisso. Gente, acabei de rapar aqui agora um monte de casca de tinta, ó. Que soltou aqui bastante coisa, tá? Então, não tem nem como passar a tinta aqui em cima. A Ivone desceu lá no material de construção pra mim, pra comprar, é, como é que fala? É, fundo reparador. A gente vai passar aqui, ó, pra selar isso aqui. Por quê? Isso aqui é tipo uma areinha que cai, ó. Você passa a mão, sai. Então, se passar a tinta, não vai adiantar nada. E, como eu não sou profissional, eu sou aquela dona de casa, né? Quem não tem cão, caça com gato. E é isso. Agora, esperar chegar aí pra gente passar ali. Olha aqui, gente. O Vani chegou agora. Ó, comprei dessa marca aqui, que é a mais em conta que tinha. Foi com 44, não foi? É. Ó, fundo reparador. E comprei também um outro rolo, né? Ó, 14,90, gente. É o babado é forte. Agora, vamos passar ali pra ver, né, de qual é. Passei ali agora a primeira módica. Eu coloquei até demais, sabia? Olha que módica eu coloquei. Coloquei um litro e não precisava, só esse pedacinho. Mas aí já serve de experiência. Gente, olha como é que essa tinta é grossa. Bem grossa mesmo, hein? Eu vou dissolver ela separada no outro balde. Olha isso. Por isso que ela rende. Gente, ó. Começamos da primeira mão aqui. Olha como é que está ficando. Olha a diferença dessa parede feia aqui, ó. Ventilador ligado, porque está um calor. Gente, ó. Tem algumas partes que o rolo, ele não pega. Porque a parede é cheia de alto e baixo, né? Aí a gente tem que vir com a trincha. Enquanto isso, estou passando o rolo aqui. Para cima, assim, já passamos uma mão. Olha a diferença. Que parede que está feia suja. Uma das coisas que elas estão fazendo, né? Olha a diferença. Um, eu vou deixar a trincha. Um, eu vou deixar aqui para casa. Eu acho que é só um próximo. E aqui fica a trincha. Olha a cristão. Tira, olha a cristã. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai? Essa aqui, eu vou deixar. Vamos lá. Vamos lá. Uhul! E essa vai entrar no ventilador. Vamos cuidar. Ai Deus, a menina vai entrar dentro do ventilador. Vai entrar pegando a parte de lá com a trincha, ó. Porque tem lugar que o rolo não vai de jeito nenhum. Igual aqui, ó. Tá vendo? Esse monte de buraquinho aí, ó, não entra não. Aí a gente vai vir com a trincha. Ó a parte de cá, ó. E é isso, galera. O calorão tá demais. Essa parte aqui, ó. Depois eu vou passar a segunda mão. Gente, o negócio funciona mesmo. Se você passa a mão agora, já não cai mais nada. Mas ainda vai a segunda mão. Vamos ver se a gente vai terminar aqui hoje. Pelo menos uma mão, né? Ai, tô suando. Olha a ajudante, gente. Tá pintando. Tá pintando? A língua pra fora. Aqui, gente, ó. Onde que o rolo não entra, ó. Eu vou com essa trincha aqui, ó. Gente, o calor tá demais. Tá doido. Muito quente. Agora essa parede aqui, ó. Volta. Eu vou passar a segunda mão. Daquele produto. Pra lá. O que? Quer aparecer. Ela quer aparecer. Ela é ajudante. Ajudante do rodapé. Pra lá a gente já passou a primeira mão, ó. Não. Ai, tá quente. Tem que ficar aqui fora um pouco. O cheiro de tita não faz bem, né? Olha que tá suando. Ali tem uma pessoa cortando o pé de manga. Eu tenho horror à altura. Elota aqui, ó. Vai ler agora? Olha um monte de livro que tem ali. O que é 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 o que na parede caracaxenta passei uma mão de tinta só que eu vou deixar para passar a segunda só amanhã tá vendo que tem um tomzinho de cinza ainda aí vou deixar para passar só amanhã a segunda mão ai tô até tonta já olha como é que ficou por aqui chega para cá olha isso gente como é que melhorou né aquela parede horrorosa que tava ali melhorou para caramba amanhã eu volto com isso aqui todo lugar gente ó oi gente outro dia por aqui ó voltando para mostrar o resultado da pintura para vocês gente a casinha ficou tão bonitinha tem aquela clareada não ficou assim a perfeição da pintura porque eu não sou nenhuma profissional né mas vocês vão ver aí como é que ficou organizadinho vai ser quase um tour pela minha casa ai deixa eu virar aqui gente olha aí o resultado do meu trabalho deu trabalho tá mas pelo menos valeu a pena no final tudo vale a pena gente olha essa parte aqui ó aquela parte feia aquela parede caracaxenta que estava aqui olha a revolução aquele painel ó aqui essa parte aqui que tinha aquela parte pesada aqui embaixo que ficava cheia de bagulhada eu tirei essa estantezinha antes eu tinha comprado ela para botar aqui mesmo mas como tinha aquele painel não não cabia né acabei colocando na gonzinha colocando vasilha dentro aí ó passei ele para cá de novo coloquei a samambaia ali ó ajeitei os livros que tava no caixote coloquei as plantinhas ficou coisa mais linda olha gente gostaram olha só ficou tão bonitinho tão bonitinho o barraquinho ficou organizadinho olha isso aí gente o quarto também eu pintei né porque eu sou pau para toda obra olha isso olha isso gente olha que lindo não deu uma claridade no ambiente ai eu gostei tanto 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 ó pintei foi tudo já tive ajuda de Eloá de Ana Clara Vânia a única que não teve participação foi Maria né olha gente que gracinha na cozinha eu já tinha pintado aí coloquei esse pezinho de coqueiro que eu replantei ele né aí a paredezinha também ó combinou que gracinha olha isso dando um toque feminino na casa olha os cachotinhos que tava com os livros que eu fiz coloquei material de limpeza olha como é que ficou se tivesse mais produto se tivesse mais produto era só colocar o outro em cima mas aí eu peguei ele coloquei aqui ó o lixo o lixo né aí gente passei no banheiro também passei pintei e pintei falei a casa toda ó ó ficou tudo branquinho aqui gente esses negócios aqui que era da descarga eu pensei se eu tirar vou fazer um buraco e não vai ter ninguém para consertar pra mim aí eu pensei quer ver vou transformar isso aí peguei esse quadrinho coloquei aqui ó E coloquei aquela plantinha aqui Pra dar um Um disfarce O que acharam? Eu gostei O boeiro está cheirando a coala Eu lavei ele Gostaram, gente? Diz aí nos comentários O que acharam? Eu gostei bastante Bastante, bastante E é isso, gente Vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do meu trabalho Ativa o sininho aí Pra receber todas as notificações Se inscreva, vocês que não são inscritos E é isso Até o próximo vídeo, gente Fui!